E são tantos questionamentos que precisam ser feitos realmente para a prefeitura, para o prefeito, né, baby? Trânsito, transporte, tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para perguntar. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou receber o meu amigo prefeito, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto. Por favor, Arthur, aqui, seja aqui, fique à vontade. Bonito, não está? Muito bonito, muito. Você sabia que isso aqui é obra dos caboclinhos daqui, né? Pois é. Nós temos gente muito talentosa nessa cidade. Arthur, eu agora fiz uma entrevista sobre a Copa e o Bianco estava me dizendo, perguntei assim, numa esperança de que ele dissesse. Não, a FIFA deu tanto. Mas não deu nada, né? Nada. Nada e nem o FanFest. Nós vamos fazer na Ponta Negra. Alguns outros são obrigação mesmo da prefeitura, não tem nenhuma combinação com a FIFA. Vamos fazer vários, inclusive no Parque do Idoso. Lá teria que ser despesa nossa, mas nem o FanFest da Ponta Negra será custeado pela FIFA. Nós estamos agora buscando os patrocinadores, que vão ficar 30 dias divulgando suas marcas para o mundo inteiro, para chamá-los a cobrir essa despesa que eu gostaria que a prefeitura não tivesse. É, porque veja só, quando acabar a Copa, o município e o Estado como um todo, eles vão ter que pagar, porque foi empréstimo isso que se fez, não foi, prefeito? É assim, para a mobilidade urbana a gente precisa mesmo, tanto o Estado quanto a prefeitura. Então, não dava para eu fazer o BRT, tem desapropriações, é uma obra de 30 meses mais ou menos, 24 meses se você correr feito um louco. E quando eu assumi, faltavam 17 meses para a Copa, não dava para fazer o BRT. Por isso que eu saí com o BRS, que é uma forma de se aliviar, através de corredores exclusivos para onde se aliviaram, com o tempo, a questão gravíssima do trânsito. E a gente tem que fazer de um jeito ou de outro, modernizar o transporte público em Manaus, de um jeito ou de outro. Bom, o legado que eu vejo que a Copa vai deixar, baby, é primeiro, provarmos que nós somos uma cidade capaz de sediar um grande evento. Segundo, exibir Manaus, e tem que ser uma Copa Hordeira, mostrar uma Manaus bonita, para o mundo inteiro, hospitaleira, exatamente isso. Para um bilhão e meio de pessoas, talvez, no mundo inteiro. E tratando muito bem os, talvez, 100 mil turistas que virão para cá, entre a Copa e eu prevejo um pós-Copa, pelo interesse que Manaus desperta, coração da Amazônia, esse charme todo que o nosso pessoal tem aqui, eu prevejo que muita gente, acabando a Copa, virar para cá. Eu calculo que passem por aqui 100 mil pessoas. A gente tem que fazer uma boa impressão nelas, fazer com que elas gastem dinheiro prazerosamente aqui. E nós darmos um grande salto na direção da profissionalização do turismo, porque falta muito ainda para a gente se afirmar como uma potência turística. Passagens caras, nós temos que realmente ter um povo bilíngue, por isso é que nós estamos com o Bolsa Idiomas na Prefeitura, procurando passar língua inglesa para quem a maioria prefere, ou língua espanhola, o espanhol para quem opta por ele, é uma língua também bastante universal. Eu entendo que esse é o grande legado. Nós podemos depois sediar um grande evento, o Centro de Convenções vai ficar ali. Amanhã uma Hyundai dessa resolve fazer uma reunião mundial aqui. Por que eu ia fazer em outro lugar? Por que não faz aqui conosco? Eu creio que esse vai ser o grande recado. É por isso que eu luto muito, para ver se a gente passa esse recado. O Centro Histórico de Manaus, o senhor conseguiu o que todo mundo cobrava, né? Tira aquela imagem de Bangkok ali e deixa uma cidade onde se possa ver vitrines, lojas e tudo. Aquilo foi um ponto muito grande. Você sabe o que me disse uma moça? Aliás, eu me lembro de um artigo que você fez, você sempre revelando esse carinho, essa coisa que é nosso, de família, vem lá do seu pai, do meu pai, da sua mãe, da minha mãe, e passou para a gente, a gente passa para os nossos menores. Você fez isso, você dizendo, olha, tem um ano, né? Eu dou um... Eu dou até dezembro. Pois é, e aí a gente foi fazendo aos pouquinhos, a gente já tem uma visão diferente do Centro, e eu vou te falar uma coisa curiosa. Antes do Maraná, dou uma notícia boa. O quarto camelódromo vai entrar em ação semana que vem, a gente já está avançando bastante nos definitivos, os camelôs vão subir de vida, e a gente, paulatinamente, vai liberando todas aquelas áreas que estão lá. Eu fui, traz anteontem abordado por uma moça, que chegou comigo muito emocionada, e ela disse assim, puxa prefeito, eu não sabia que a Eduardo Ribeiro era tão bonita assim. Como ela é bonita, como ela está bonita, foi isso. Não foi é, foi está. Foi verbo ser, foi verbo estar. Aí eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. A Eduardo Ribeiro estava muito feia. Ela é linda, mas ela não está bonita como eu e você merecemos, como todos nós merecemos. Ela vai ficar bonita quando a gente fizer todo o trabalho. Nós estamos descobrindo nela lá, já na parte do relógio, se você for lá... Ah, já fui. O Paralelipípedos está vindo. Nós vamos fazer uma rua de Paralelipípedos, como tem tanta na Europa. Isso até... A mim também, arrepio um pouquinho. Olha só, e eles estão reclamando, os camelôs. Não estamos vendendo... Eu queria dizer para os camelôs... Eles têm uma bolsa. É, mas eu estou querendo dizer para os camelôs aqui que vocês estão recebendo uma bolsa da prefeitura no valor de... Mil reais. Mil reais por mês. Eu tenho uma empresa de Audidó que paga a prefeitura todo mês o direito de exibir as minhas tabuletas. E, senhores camelôs, janeiro foi péssimo, fevereiro foi terrível. Em março, a gente se segurou como pôde. E eu não tenho bolsa para bancar. Vocês estão num lugar que não é o ar livre, que não pega sol, que não pega chuva, que estão recebendo uma bolsa. Estão achando ruim. Estou convocando para quem quiser correr atrás de anúncios para marcar. Bebe, olha só. E a maioria está a favor, a maioria fez um gesto assim, generoso conosco. E nós estamos começando a colocar atrações lá, sorteios, tudo para fazer com que os provisórios funcionem bem. E os definitivos são lindos. Vai ter escada rolante naquele que foi do JG Araújo, que é o prédio do Degô. Vai ter escada rolante lá. O prédio do que a gente chama de T4, em frente ao Terminal 4, ali na bola do produtor, por ali, é um terreno imenso. Vai ser mais de 30 e tantos mil metros quadrados de área construída, centenas e centenas de áreas de estacionamento. Vão ter três quadras esportivas e vamos ter uma pista que vai servir para corrida e caminhada. E estamos pensando em fazer uma coisa para a bicicleta lá. Ou seja, tentando ir lá dentro. Tudo que é aparato público, cine, sinetran, manasfácio, banco, caixa de banco, correio com efeito bancário, praça de alimentação. Isso tudo, isso para incrementar a renda deles. Para incrementar a renda deles, não é? Eles vão crescer, eles vão subir. Não foi uma coisa contra eles, foi uma coisa com eles e a favor deles. Tanto que o nosso jovem secretário Rafael Açayag, que foi um grande batalhador por tudo isso... Com toda a certeza. Ele pediu ontem, perguntou a minha opinião, pediu licença para se desligar do secretariado. E a ideia dele é disputar uma cadeira de deputados estaduais. E não é uma coisa oportunista, do tipo assim, ah, eu fiz isso, agora estou cobrando isso. Não, é que ele acha que teria uma outra trincheira pra ele lutar mais e melhor pelo centro histórico de Manaus. Eu falei, olha, é uma lacuna que se abre grande, mas vamos à luta. Eu não vou aqui tolher seus sonhos, nem você tem aspiração e tem vocação. Então vamos nessa, vamos lá.